Olá, sou o professor Tatian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos para mais uma videoaula, continuando com a revisão rumo ao Enem 2021, informando a todos que as inscrições para a versão do Enem 2021 já estão abertas. As inscrições iniciou-se no dia 30 de junho e se estenderão até o dia 14 de julho de 2021. Vamos resolver mais uma questão da prova de 2021, prova do segundo dia, caderno 5, amarelo, reaplicação. Vamos resolver a questão número 166. Então, vamos para a questão 166. Um estudante, morador da cidade de Contagem, ouviu dizer que nessa cidade existem ruas que formam um hexágono regular. Lembrando que hexágono regular é um político que tem seis lados de medidas iguais. Ao pesquisar em sítio de mapas, verificou que o fato é verídico, como mostra esta figura. Então, observe aqui, que estas ruas formam exatamente um hexágono regular. Ele observou que o mapa apresentado na tela do computador estava na escala 1 para 20 mil. Nesse instante, mediu o comprimento de um dos segmentos que formam os lados desse hexágono, encontrando exatamente 5 centímetros. Se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá em quilômetros quantos? Quantos? Então, questão bem interessante, que utiliza exatamente noções de escala. e noções de geometria também, no caso, geometria plana. Lembrando que hexágono é um polígono que tem seis lados. Então, antes, vamos calcular a medida real desse hexágono. Ou seja, o cálculo do comprimento real da rua, utilizando a escala 1 para 20 mil. Então, nós temos 1 para 20 mil, a que está em centímetros, é equivalente ou igual a 5. Ou seja, 1 equivalente a 5. Então, nós temos aqui 20 mil equivalente a x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós temos 1 vezes x dá x. 20 mil vezes 5 dá exatamente 100 mil centímetros. Então, esse lado aqui mede 100 mil centímetros. Só que o exercício está perguntando em quilômetro. Transformando 100 mil centímetros em quilômetros, nós temos exatamente 1 quilômetro. Como o hexágono regular e seis lados, basta multiplicar 1 quilômetro vezes 6. Ou seja, então, se ele vai dar uma volta completa nessa figura aqui, ou nessas ruas aqui, ele vai percorrer exatamente 6 quilômetros. que é exatamente a alternativa letra C. Aproveita e inscreva-se no meu canal. Ative o sininho para receberem as novidades. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para o Enem 2021, acessem a playlist Revisão Rumo ao Enem 2021. Lá vocês encontrarão várias videoaulas de questões de matemática, resolvidas e comentadas de exames anteriores. Estou deixando o link da playlist na descrição da videoaula. Espero que tenham gostado. E até as próximas.